Você se avorou de ser a madrinha do Fundeb e você disse que paga o piso nacional da educação. Me responda naquela câmera, se você pagou até hoje e desde janeiro os 33% de aumento da educação. Diga se os professores estão recebendo até hoje. Candidata, a senhora tem um minuto e meio para responder. Olha, veja, o vice de Robson, durante esse debate aqui, assim como ele tem feito no programa de televisão, são ataques, levianos, mentiras. Na verdade, deve ser muito difícil para você, inclusive ampliando a educação em tempo integral e as escolas conectadas. O tempo acabou, o candidato é um minuto para a réplica, o candidato Fábio Dantes. Mentira, governadora. Você não disse se pagou os 33% até hoje. Você fica enrolando que paga o piso. O Rio Grande do Sul sempre pagou o piso. E você se avora sempre de falar da educação do governo anterior. Tu nomeaste, indicaste, o secretário de educação do governo anterior foi do teu governo. Tu é responsável, você é responsável por toda a política educacional do Rio Grande do Norte nos últimos 20 anos. Se essa educação padece, a culpada é você. Você esteve junto com o governo federal 16 anos no poder. Você foi incapaz de mudar a realidade da educação potiguar. Você governa há quatro anos e ainda pede mais quatro. Você fala para a população, diga aos professores por que você não deu os 33% de janeiro para cá. Você foi a governadora que mais recebeu recursos do governo federal no Rio Grande do Norte nos últimos 40 anos. Você recebeu o equivalente a 32 folhas de pagamento de 500 milhões de reais. Então não fale o que você engana as pessoas. Fala por que você não pagou os 33%. Candidata, a senhora tem um minuto e 15 segundos para a tréplica. Eu vou desenhar novamente para você. Vai conversar, vai levar esse discursinho seu demagógico para os professores e professoras do Rio Grande do Norte. Eles sabem que tem uma governadora que valoriza a educação. Sabe quanto só de reajuste o magistério já vai ter no meu governo? Mais de 50%. Porque isso é um governo que valoriza exatamente o magistério. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra. Você devia... Candidata, por favor.